Música 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 E então d não. Gostaria com admissão. Óblando! Obrigado, Waduação! Agora nossa fayamos igual a humilde, pois vamos junto? Não sei se não, ninguém sofre nunca é a humilde de ser e o filho. É agora que ven queremos dizer de que-se quer ser napechada e bridges e faça, mas ainda nega oники. Não não deixa hours de vida... Não não deixa nós atmosar os inimigos. Não deixa os inimigos cometidos. Mou espero que alguém seja... Ou melhor pute vocês em torde de fome desindurança de vocês? Não lembro quando eles estão me娘. quer she moukeou runtona communion e onde almo night Monkeel eu totalmente mou了 mokine E no Benilo rede de la kaloori ela porti Phoenixexway yow? e wawa want RF de de labico à no life envo Mitchell tweet numa cela tava jeana mato lewa Ewa cimera ari wandi e sémera oi 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 o Amém. 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 eles não se disseram o que fizer isso. Quando ele vai lágrima, ele vai se conseguir ver com ele. E aí, ele vai se ver com isso. Aí ele vai se ver! E aí ele vai lágrima, e ele vai pra mim outra coisa, E aí ele vai se deixar com isso que ele vai te dar. E ele vai se ver com ele ainda. O que é isso? A gente se eneveu. Amém. E o ou a alemita doi. E o ou a ou na. E ou a give. E a gergankansu. Don't shadow a tibih a barbadire, Ou a fi e ser. E no bini Inkansu ni Kei e se utah a kaelfilare e o. Kei e se utah a kaelfilare. Amah kalaba ningjowbe. E bari inkansu le. E o genani, au fun lasso. o jose boda tinalé o yekoti mamura de koto de e domi a wansou katou katou tango beri wala yodio ni e wunio joko loko kila kaya lo miyodobade biko bello me balode bobo baradire eo te kufu inkosu antikini ewe yin ewe yin e genka osu e se ou ti obeni ma ti ma kafelefele debi ouli silisyokoni o ma te mone atou benin a wunio le se orombe koda ki e genka osu komasa kale kakili debi pe tokone to benin wun o ma te mone ou lo koma o kolokola yodio ni telebiyo maso kwafele wunwo yu wunwo ori wunwa kini kan wunwo ori bello yonwati te e genka osu remole kini yolo sakubafon yadole inye be yini e wali a son kwaosu yi e yi tenyare obi ou linlo wunlenkwe ne padi iya mi baba mi pokwa oman yiti wan lo lewe grandma soukou abawye yiti wan lo kwaosu yunifasiti a di kolegi nge eda wone ko yi wasele lo lewe giga ipe e inkon sure aduke e inkon sure amoke e akristana nge o sure kristana bosele lo lewegi inkon sure ayema yodio jw sinu adbara o maturi pepadi ni oluwe sinu boni kopo kwawa yi yon ibawye tu roti adbara lò o jw sinu adbara ae yon kwaosu sinu adbara olewe ae jw sinu adbara kwaosu kwaosu amaru olewe e yin sisi min e yanti idil leke anti yon idil takasufi anti yon de klabu bobo de klabu le yin lò kwaosu yon kwaosu imbi oba sikbe moyi laram bende le yon sonu ane dis swan is robbish hum uon tiyo koba besi ahire le yon sonu uon tiyo koba wa abawke migyara wole olon waw maso waw alon man izin lò suku oron jomba ww elome i debi yip pe waka di urugu du sinu la bagi omye lò koda sinu lele wawke lò ruda satan shan makwe awen ibi imbi sukuk di gabawani wawakakili tori wawak kwaes yisi si ayyo dene orodulopan nubububoyin in kan pa di tan fi iledi tan fi lèdi nko su yili awen ibi yun wakakili i lèdi tan fi lèdi lò so su ilawen ibi wakakili lèdi mav so mwari si kiti ti waw an lò mafa wali orta lò waw otan nikai yon ase nin otan nikai daggan fure om ase re eh apalok on dato si ayyo se om fure lò fare laye lò waw an 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 bama jaji si o fi an ye o mo lati wase ilè di inkosu to ba jekwe tala soni awan yawa awan resi nu bayabi eh abon laka bi bafun laka tabi koruban laka wang fon lale wosi jekwe ilè wè nè wang fon mè ayye kuti daye alak wè cè plo tiu ilè wè alak wè i ben nan wong ti fò wong di so jwani kan wong si bom misan lù dada eh to ba jekwe tala so le tu wong ba ti founi tu wong ba si sas so la pi fò so y dada wong 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 si padja wuli wong 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 vye jade wong santosu isi sale wong 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 aso boleri wong tusas wong 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 kineta ma vim aso mori okun tan kwen niklipu wong wong po to jade aso yod jade pomi om isi mbe koron koron yara wong 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 sasi erinka to bawa jade aso ize di aso ize di tibalo dete ban lo nan ban kinu bo bawa to bari big bile lim bè to soba jade kese bito le ri le bè soba jade kese bito le danan si ni danan si kese kese kon kon yo buru buru e si si le jok ok kese kon soba kese un ta man fi ta pala ta man juk kil o a to ri adi 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 jok te yon cassemos Se ali nilé Doudou ou a bi Abouru ni E an boulokon ou a lejolibé So e koulibé Ndele pa mansonk e osu Wala atavon ibo Le tomai Sougon nilé ou a Nilé doudou ou a tan kwenye Afrika E an doudou E an doudou Abenu doudou Afe jesino Sito fufu jade E ni bilokwadou E a yi ni wakamabbo Soubeni bilokwadou Olo woba Maja kuso wò E kèyini ya wò Olo wnda wò I a kristana E kòlele yi E kòlele yi I a wà Nilou lè Ante amokè E kòlele yi E kòlele yi Ante adoubiara Ante idile kè Ante onijon klòb E wà sorase Togon tò kòlele Dieu bò I a kòlele yi I a kòlele yi I a kòlele I a kòlele y i a kòmbo A kòlele yi I a kòmabbo N'wò E wà belarare I tò кòlele I tò kòlele Nen amò N'i j肌wan Ahh nan ikú ta yasi I ne koutok去了 Hah It be l Thirty you o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. 080 3298 3298 Fã fã é a minha interesse. Eu não vou fazer isso. Plus 234 80 3298 3298 Mas a minha número é 08133 155 111 Plus 234 Eitar 155 111 . . . . ação do estilo era do rio lato do pôr a vermelho de a costar já é eca sua a bainho agora ou sebre o Tevano ou se o arobado in gêta eu de batalhava alói whatsapp groupui ema sendi stickers masende a fideu te vasando lembra o india no iia e no iia no grupo ea sifu se reserhou atuani group na E não vai falar de uma coisa, não vai falar nada? Ele diz que ele pediu a gente um burro. Ele tem um vídeo e tem um burro. Com saber se é bom. Lembra de não ficar aqui dentro de qualquer lugar. Ele tem um burro, que vai ser gostoso. Você não sabe quem não sabe. Você não vai falar de um burro, que vai ser um burro. Aqui ele diz que ele ama. Quer dizer que ele não está gravando e não, o usbò da minha casa quer dizer que ele tá gravando a meu burro. O que a gente quer fazer, a gente quer ser mais fácil, marcar a fãs em torno ao final, é a gente quer fazer um versus mais fácil, a gente quer fazer a gente, gente quer ver o direito de fazer a gente, e aí você tem nada a quem manda a gente! Você tem nada a quem manda para a gente, mas você tem nada a gente! E aí você tem nada a gente! Você tem três anos! Você tem todo o tempo, você tem todo o tempo! Vou esperar o trabalho para se darnej larga e molde. Para a perseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.